Boa tarde, senhoras e senhores, boa tarde. Muito bom, agora estamos no ambiente digno de Josué Motelo. Quanta vida, quanta vida jovem, quanta alegria. E a minha alegria não é menos, vamos dizer assim, jovem do que a de vocês. Porque eu diria que Josué Motelo me revitalizou, me rejuvenesceu desde o dia em que eu li uma obra dele, vou falar um pouco dela aqui. E desse dia em diante minha vida virou de perna para o ar. Eu tenho vindo a São Luís bater ponto, não moro pertinho não, mas venho bater ponto aqui porque o amor com Josué Motelo, espero que vocês sintam esse amor, é incomensurável. E aí eu fiz umas anotações, mas não se preocupe que tanto papel aqui eu não vou ler quase nada. É apenas para seguir um roteiro e diz o próprio Josué Motelo que palestrante que fala para o público, sem olhar para ele, acaba falando sozinho. Eu vou seguir a receita dele. Olhar bem para cada um de vocês, ver se alguém está cochilando, ou se alguém já está assim querendo sair. Quando eu notar que tem gente querendo sair, aí é porque a palestra já tem que acabar. Bom, mas vamos lá. Já saldei o público, não há nenhuma autoridade, graças a Deus, para eu ter que dizer, chamar por excelência, etc. Mas queria saudar de um modo especial a presença aqui das filhas de Josué Motelo, a primogênita Lenca Motelo. Eu salva de palmas para ela. Lília Motelo. O esposo de Lília, Horácio. Eu já conheci Horácio antes mesmo dele sonhar que eu iria conhecê-lo, por causa de Josué Motelo. Porque disse que ele era como filho para ele. E ele tinha os gêneros como filhos para ele. E aí eu queria também pedir a uma amiguinha monteliana, que está fugindo da responsabilidade, sabe? O homem dela é Thalita. Ela está por ali e esqueceu que ela vai ser minha fotógrafa. Particular, né? Porque eu sei que há outras... Esses momentos montelianos a gente tem que registrar de todas as formas possíveis. Porque são ângulos diferentes, aí você acaba curtindo tudo depois. Mas vamos lá. Hoje eu vou falar para vocês sobre a obra diarística de Josué Motelo. E aí eu não poderia, antes mesmo de começar a falar, deixar de agradecer ao convite que me foi feito pela Casa de Cultura Josué Motelo, em nome de sua diretora, José Ani Souza. Mas que coisa sem graça e sem lógica. Aliás, tem lógica, mas... Essa frase não é dele, mas ele diz que gostaria muito de ser lembrado assim. É de um escritor francês chamado Paul Valéry, que escreveu... Isso é um conto, acreditem se quiser, é um conto de uma linha apenas, de uma frase. Era uma vez um escritor que escrevia. E esta frase diz muito sobre a vocação do escritor, como foi Josué Motelo, que desde adolescente tinha certeza que nasceu para as letras, para ser escritor. E perseguiu seu sonho. E como tal, ele diz em seus diários, que o menino fez o homem. Ou seja, o sonho do menino, Josué Motelo, fez o escritor homem, Josué Motelo. Que já começou a ser escritor desde menino. Aqui em São Luís, desde os 15 anos, publicando poemas em jornais. O primeiro conto, um conto natalino. Mas, pessoal, a gente vai citar muita coisa boa desses diários. Inclusive, para estudantado aí, muitas dicas de romances de Motelo. O que ele estava sentindo quando escreveu o romance tal. Quais eram os títulos possíveis desses romances. Mas, eu quero começar mesmo lembrando a vocês que, na literatura de língua portuguesa e espanhola, o diário não é um texto muito comum. É um gênero literário mais comum nas literaturas francesa e inglesa. E Josué Motelo, desde quando morava aqui em São Luís, aluno do Liceu Maranhense, e eu, como um bom manteliano, fui buscar o Liceu original. Eu vi Arnaldo Nisquier falar aqui, o grande acadêmico e amigo de Josué. E ele estava equivocado, porque o levaram no Liceu equivocado. Josué não estudou no Liceu onde ele foi visitar. O Liceu onde Josué estudou está lindíssimo. Hoje, não sei se é bem um museu, mas é um prédio, é um sobrado que hoje é da Vale. É um centro de cultura ali da Vale. Na rua direita, com a rua do Giz, ali na Praia Grande. E eu sei que é, porque o próprio Montelo diz isso nos romances dele. Principalmente no romance perto da meia-noite. Por sinal, vou testar meu público. Eu disse à minha esposa, ela disse, não faça isso. Eu disse, vou fazer. Você não vai dar uma aula, é uma palestra. Mas eu posso conversar com o público. Até para o público não se cansar e dormir. Aí eu disse bem assim, vou fazer umas perguntinhas ao público. Vamos ver se está ali, também ajuda ali, porque ela adora esse romance, perto da meia-noite. Este romance foi um dos romances de mais longa gestação na obra romanesca de Josué Montelo. Ou seja, o romance que ele gastou mais tempo para escrever. Quem sabe qual era o título original de perto da meia-noite? Começou com um conto. E ele tinha 15 anos quando começou a escrever. Ele não conseguiu desenvolver o romance. Guardou esse conto, as sete chaves. O tempo passou. Ele conseguiu dar um passo adiante. Transformou o conto em novela. Essa novela acabou saindo com dois nomes diferentes. E essas curiosidades todas estão nos diários dele, pessoal. Eu posso dizer aqui exatamente dia, mês e ano. Porque eu anotei exatamente dia, mês e ano. Mas eu sei que não vai ficar cansativo de ficar dizendo dia tal, mês tal, ano e tal. Então é melhor que eu conte o fato. Até para vocês confirmarem o que eu estou dizendo, descobram por conta própria lendo os diários. Acho que ninguém sabe, né? Ou se lembra. Vocês podem até saber, mas não lembram. O conto se chamava, é o nome de mulher. Aquele nome de mulher que é um nome duplo. Vem o nome e vem o segundo nome. Que não é sobrenome, é nome também, mas é o segundo nome. É? Alguém disse aí, Maria José? Quase acertou, hein? É Maria Tereza. Maria Tereza que, segundo Josué, escamoteia, teria sido uma namorada dele aqui, de Liceu. E aí, mais adiante, ele vai publicar alguma novela com o nome de Glorinha. E essa novela sai com dois títulos. Duas vezes perdida, e depois sai só com o título de Glorinha. Até que, 50 anos depois, ele conseguiu transformar esse conto, essa novela, esse conto, novela, no romance. E esse romance é perto da meia-noite. Isso já é título de curiosidade. Mas vamos voltar ao tempo. Isso foi só para começar, já mostrando a você como é gostoso ler os diários de Josué Nutella. Pessoal, você imagine que quem aqui nunca na vida, se não escreveu um diário maciço, não já escreveu algumas páginas vinhas de confidência. E a gente sempre procurou, ao escrever essas páginas, tentar desabafar com o papel. Às vezes a gente não confia no melhor amigo, na melhor amiga, e precisa de um confidente, como diz Josué, que seja silencioso, que seja o perfeito audiente, que não espalhe, pelo menos por enquanto, suas confidências, suas coisas mais secretas. A Josué conta que, embora ele já fosse um leitor de diários, realmente ele lia desde a época em que morou aqui em São Luís, eu estava falando agora para a TV Mirante sobre isso, um dos assuntos, que aqui, vocês precisam fazer isso também. Uma casa de cultura dessa, riquíssima, com um acervo desse, que eu não vejo, sinceramente, num espaço cultural desse porte, em lugar nenhum do Brasil. Eu não estou comparando, e nem se pode comparar a casa de cultura com uma biblioteca nacional, por exemplo. Com a casa de Rui Barbosa, no Rio de Janeiro. É outro status. No status dessa casa de cultura, me desculpe, a de Jorge Amado e a de quem for, a casa de cultura de Josué Mantelo, está no topo. Então, é um acervo fenomenal. E aí, a gente precisa se valer dele, pessoal. Porque, senão, vem as pessoas de fora, como eu, a Sérgio Pan, Aracajuano, para vir aqui beber na fonte de vocês, enquanto muitos de vocês nem sabem o que tem. Mas isso também acontece em minha terra. Os escritores de lá também não são muito lidos, até os que estão vivos. E hoje eu vou provar que Josué está vivo, sim, está aqui conosco. Inclusive, ele diz, numa das páginas do diário, que ia voltar em forma de fantasma. Se essa casa de cultura parasse as atividades dela, ele viria arrastando correntes, trazendo furacões para arrasar com São Luís. Não ia ficar pedra sobre pedra. Adoro isso nele. E quando ele disse mais que voltaria como fantasma, para continuar lendo seus livros, se eu vivesse o tempo de vida do meu Majota Borda. Alguém sabe qual é o nome do romance a que pertence esse herói aí, o Majota Borda? Qual é o nome do livro? E Josué Montelho está me pedindo para eu parar de perguntar, hein? Então, eu vou parar, Montelho. Vou logo dizer. É o famoso Largo do Desterro, que mais adiante ele republica com outro título, A Vida Eterna do Majota Borda. E põe o que era o título entre parênteses, Largo do Desterro. Josué tinha essas coisas. Ele mexia não só nos títulos antes de eles serem definitivos, vou dar vários exemplos, como já chegou a mexer nesse caso com o título que já tinha saído. Dos romances dele, é o único caso em que ele realmente mudou o título. Mas ele mudou muito antes de publicar. Voltando, pessoal. O Majota Borda viveu 152 anos e não se sabe se ele morreu ou não na cena final. Até Josué diz lá nos diários. Bem, ele caiu da escada lá da casa dele que fica ali, no Largo do Desterro. Está lá até hoje. Eu fui lá em junho, filmei, gravei, fotografei. Porque eu acho isso uma delícia. Eu vim de Aracaju em 2015. Conheci esses cenários, desses romances de Josué Montelo por muita paixão pela obra dele. E veja como a paixão pela obra leva a viajar para conhecer a ambientação física real. Porque tudo que ele descreve de São Luís é real. Você pode ir aos cenários e as coisas que ele diz estão lá. Isso é impressionante. São Luís, ao contrário do Rio de Janeiro, e Josué Montelo também discute isso em uma das páginas de viário, é um lugar perfeito para você, e Thalita está estudando um pouco disso, você encontrar o espaço histórico, literário, daquelas histórias. Você não vai se decepcionar, mesmo vendo um centro histórico, como também ressaltou Arnaldo Nisquier aqui, um tanto deteriorado. Vocês pensam que Josué Montelo se calou quanto a isso? Ele denunciou isso nos mais famosos romances. E eu vou citar aqui só dois, para não ir muito longe. Caio da Sagração, que é o romance mais buscado agora, no momento, aqui em São Luís, por causa do vestibular da Uema. Eu agora estava precisando de um volume do Caio da Sagração para repórter gravar um trechinho que eu lia uma passagem, e a gente não encontrava aqui dentro da Casa de Cultura, Josué Montelo. porque está todo emprestado, todo mundo doido, pegando dos cebos, pegando de onde for. E aí, felizmente, uma alma boa achou um, não sei onde, e a gente conseguiu gravar as cenas. Mas veja, lá, um outro personagem conversa com o mestre Severino e diz, mestre Severino, a Praia Grande vai morrer. Olha, logo a Praia Grande, que na época de um mulato, de Aloysio Azevedo, outro maranhense ilustre, era o maior centro comercial de São Luís. Os melhores, maiores e mais belos sobrados de São Luís estão na Praia Grande. O Josué Montelo diz isso nos diários, olha, o centro das cenas de um mulato é a Praia Grande. E ele pôs lá vários romances dele. Um deles é o próprio Caio da Sagração. O mestre Severino lamenta a morte do Caio da Sagração, mas também está lamentando a morte da Praia Grande. E ele e esse outro personagem lamentam, possivelmente, a morte da velha São Luísa, da São Luísa Antiga. Ele chegou a discutir, será que vai acontecer o mesmo que aconteceu com Alcântara? Então, ninguém pensa que Josué Montelo só era saudosista em seus livros, ficava deixando a imaginação voar para o passado. Isso é uma burrice pensar assim. Sim, pensar no passado para refletir sobre o presente e como ele fez isso. E como, através de suas personagens, ele denunciou o descaso para com a sua São Luís. E como ele se entristecia quando passeava por essas ruas e ele narra demais isso em seus diários e via esse descaso, mas também o quanto ele se alegrava. Eu trouxe cada página poética, lírica dos diários e espero ler algumas para vocês, para vocês sentirem. Isso aqui é amor por sua terra. Ele chegou a dizer em um dos diários que a pátria da gente é a nossa terra. Então, aquela história de Minha Terra Tem Palmeiras Onde Canto Sabiá, e ele que foi um especialista em Gonçalves Dias, publicou livros, chegou a fazer conferências na academia sobre Gonçalves Dias, deu curso nessa casa, nessa não, lá no endereço do Largo do Ribeirão. Ele inaugurou um curso da universidade que ele fundou, que é a UFMA, sobre Gonçalves Dias. Abriu a cadeira de estudos de Gonçalves Dias, lá na UFMA. E ele foi uma das pessoas que, vocês podem ter essa certeza, que muito denunciou o descaso com a sua São Luísa. Outro romance é O Um Beiral para os Bentevís. O amor à Praia Grande ali é muito forte. Há uma personagem, uma tia, que diz, ah, se eu soubesse que São Luísa e a Praia Grande estavam assim, eu não tinha saído de Paris para vir para isso aqui. Aí a Magda rebate a tia, tia, eu admito a Praia Grande está precisando de uma boa reforma, mas isso vai acontecer, eu tenho essa esperança. E Magda vai adiante, ela diz, tia, meu sonho é que essa Praia Grande vire uma verdadeira cidade universitária. Que era o sonho de Josué Montelo. Ele diz isso nos diários, diz isso em romances. Engraçado que em Uberó para os Bentevís, ele fala da Casa de Cultura, lá no endereço largo do Ribeirão. Deste endereço, eu vou dizer logo duas coisas arrepiantes. Eu me arrepio só de lembrar. Josué Montelo vendeu papel na Rua das Hortas, pessoal. Nesta rua onde nós estamos. Ele, menino, o pai recebia o diário oficial do Rio de Janeiro, montava aquela pilha, e precisava se livrar de tanto papel. Dizia, vá vender, vá se livrar desse papel. E ele, que não era bobo, veio jogar fora e ia vender numa quitanda que ficava na esquina dessa Rua das Hortas. Ele dizia, fazia os meus cruzados, que era a moeda da época. Antes de voltar com Sarney, na gestão, Sarney na presidência, volta, é a moeda cruzado. Ele disse, eu já sabia o que era cruzado, porque, menino, eu fiz os meus cruzados na Rua das Hortas. E outra coisa arrepiante é que Josué Montelo passava, em menino, por esta casa linda e enorme e ficava como que auscultando os sons misteriosos que saíam dela. Pessoas bizarras, uma mulher com as pernas cortadas e ele não tinha acesso a esta casa, ele diz. Como era que ele ia imaginar que um dia ela seria a casa de cultura Josué Montelo e que ele iria se hospedar nela, escrever romances como o Baile da Despedida, que em vinte e poucos dias ele escreve o esboço inicial aqui nesta casa, no apartamento, onde hoje é o Museu Josué Montelo. Veja quanta história, né? Bom, mas vamos voltar de novo. Por que foi que Josué Montelo resolveu escrever diários e porque ele escreveu um pouco, muito depois de ter começado os romances? Bom, já falei que ele leu os diários da biblioteca de Humberto de Campos, outro grande escritor maranhense, dizem que era o maior escritor de seu tempo, mas viveu muito pouco, ao contrário de Josué que viveu até os 88, o nosso, o de vocês e também meu, porque eu gosto muito dele, Humberto de Campos. Josué me fez gostar de tanta gente, pessoal. Olha, quando você lê um autor como Josué Montelo, como Machado de Assis, que, na verdade, tem uma cultura geral e literária riquíssima, você acaba bebendo das fontes deles. Vou dar uma outra dica para quem quiser curtir os diários de Josué Montelo. Ele dá tanta dica de leitura, ele faz tantas pequenas resenhas dos livros que ele lia, só que, às vezes, Josué Montelo, você pega pesado, né? Porque eu ia pedir uma água não gelada, gelada, se possível. Gelada eu não bebo, está natural. Josué Montelo era, aprendeu no Liceu Maranhense francês, se tornou um grande falante da língua e, mais do que isso, escrevia perfeitamente nela. Tanto é que ele escreve um livro em Paris, e sai, esqueci, sai de 71, e olha só que coisa, pessoal. Na verdade, a gente já recebeu o primeiro exemplar em 70. Ametre, e eu posso falar com pronúncia francesa, desculpe a vaidade, porque eu estudei francês também, estudei na Alliance Française, da Raca-Ju. Ametre, oublie de Stendhal, um mestre esquecido de Stendhal. Stendhal foi um grande escritor francês, autor de O Vermelho e O Negro, e que influenciou, inclusive, Machado de Assis, que era ídolo de Josué Montelo, Machado de Assis. Montelo era uma autoridade em Stendhal, era uma autoridade em Machado de Assis, era uma autoridade em Proust, o Marcel Proust, de Em Busca do Tempo Perdido. E, por isso, ele foi convidado a escrever um livro sobre Stendhal. ele tinha já muitas pesquisas sobre isso, 20 anos, e ele escreveu esse livro todo em francês, fluente, perfeito. E o Le Monde, isso não é para qualquer escritor, não, pessoal. Os outros que me perdoem, mas o Le Monde elogiou Josué Montelo, dizendo que ele escreveu o livro com muita sabedoria e elegância, e que o francês era perfeito. E sabe como foi que ele soube disso? Aqui no Brasil, no Rio de Janeiro, trabalhando ali, escrevendo uns artigos para a Rede Manchete, ou para a Manchete, e o Raimundo Magalhães Júnior, um grande escritor, biógrafo de Machado de Assis, disse, Montelo, tenho uma surpresa para você, passe lá na Manchete. E Montelo foi. Chegando lá, ele vem com o jornal Le Monde da semana passada. Começou a ler, estava em francês, evidentemente, para Montelo, e aqueles elogios, todos os Montelos ficam meio desconfiados, achando que era elogio demais, só acreditou quando pôs os olhos no texto. Como o francês dele era perfeito, então ele viu que não havia, da parte do confrário, exagero nenhum. O Le Monde, um acadêmico da academia francesa, que é a mais famosa do mundo, era crítico do Le Monde, e dizia tudo isso de Josué Montelo. e não nos esqueçamos que a França elegeu os tambores de São Luís com o romance representativo, um romance representativo da humanidade. Quer dizer, é outra glória, minha gente. Interessante que, às vezes as pessoas perguntam, mas Josué Montelo não ganhou um prêmio com os tambores de São Luís? Realmente, nos diários, e ele não ia inventar, ele não fala de nenhum prêmio, esse tipo de prêmio. Ah, o livro tal como ele ganhou com o Cais da Sagração, com o Labirinto de Espelhos, não há menção a nenhum prêmio oficial. Agora eu pergunto, era preciso mais prêmio do que uma consideração de uma obra representativa da humanidade? Para mim, esse é o prêmio dos prêmios. E como disse o Raimundo Magalhães Júnior a Montelo, meu amigo, um elogio do Le Monde é, não é elogio, é diploma. Pessoal, é diploma. Vale mais que um elogio. Mas não vamos esquecer que tudo que eu estou falando, tudo isso está nos diários, pessoal. Eu digo que hoje, minha cabeça tem seis chips. Um chip é o diário da manhã, outro chip é o diário da tarde, outro é o diário do entardecer, diário de minhas vigílias, e, finalmente, desculpe, faltou, antes do diário de minhas vigílias, vem o diário da noite iluminada. Ai, que pecado! O primeiro diário que eu li, que é o quarto diário da noite iluminada, quinto diário de minhas vigílias, e sexto e último diário da madrugada. Vou fazer um breve resumo, breve resumo é redundância, me pergunto, resumo já é breve. Desculpe, minha redundância. Mas aí, redundância por redundância, era uma vez um escritor que escrevia. É uma redundância que se explica porque nasceu-se para escrever e viver escrevendo. Josué Montella era uma máquina de escrever. Às vezes eu penso que ele se transformava naquela máquina, sabe? Porque não é possível um negócio desse. Acabei de escrever um texto sobre o centenário dele, vai sair próximo domingo, de setembro, primeiro domingo, em que eu faço essa pergunta. como é que alguém que exerceu tantos cargos públicos, um homem super ocupado, conseguia arrumar tempo para ler tudo o que lia e diz naqueles diários. Aqueles diários não dizem nem metade do que ele lia. E escrevei como ele escreveu. É quase, sabe, humanamente a gente fica achando assim impossível. Mas ele diz quais eram as receitas. E a primeiríssima dela é que ele aproveitava a insônia que tinha, dormia o quê? Ia dormir muito tarde, três, três e meia da manhã ele já estava acordado. E aí o que ele fazia? Ia ler. Ele dizia que usava a munição da madrugada. Ia ler. E quando o dia estava começando a amanhecer, ele já estava diante da máquina da telográfica escrevendo. Porque ele nunca quis aderir ao computador. Inclusive, Roberta, filha de Lília, ele não diz o nome dela, mas ele diz que era a neta mais velha. E eu penso que ela é mais velha que Daniela. Ele diz, minha neta mais velha hoje me deu uma chamada danada. Eu disse, vou. Só preciso aprender a usar o computador. Vocês já viram o notebook de Montelo aí como é que anda? Lindo, né? O estado dele, né? Nunca usou. Ele atrofiou por falta de uso. Aí o Montelo, vai, minha filha, diga. Aí ela deu o recado dela. Explicou todas as funções do computador, todas as vantagens. Depois de falar por horas, assim que ela saiu, ele correu para o quarto, olhou para a máquina da telográfica e disse, minha amiga, nós envelhecemos, mas não tem problema não, eu não vou lhe abandonar. Quer dizer, o Montelo era muito fiel às coisas que ele guardava. Me desculpem, de vez em quando eu tenho que rir. Eu rio muito sozinho lendo os diários dele. Estou gargalhada. E pior que eu já sei, porque já li, já reli, já reli, mas eu rio. Eu sorrio de novo. E quando eu tenho que chorar, eu choro de novo, porque aquelas passagens em que as lágrimas descem, né? Por exemplo, eu vi ele narrar que ele mesmo chorou, pessoal. Ao ver o fim trágico de Mariana, de Os Degraus, desculpe, Mariana não, de Morena, de Os Degraus, de Paraíso, ele disse que chorou. Era como se fosse... As personagens dele, ele diz isso nos romances, eram seres, sabe, de carne e osso, embora não fossem pessoas da vida real. Para eles, não eram seres de papel. Ele não gostava que as pessoas ficassem achando que ele tinha se inspirado em pessoas aí, aqui de São Luís, etc. Em alguns casos, sim. Ele era verdadeiro. Ele diz, olha, eu não vou mentir que o Ernesto de Os Degraus do Paraíso é o único personagem que foi inspirado em alguém de São Luís. É o único, mas eu fiz a transfiguração, eu não copiei da realidade para a ficção. Não, eu fiz as devidas alterações, mas mantive a essência da pessoa. E aí, pessoal, Josué Montelo, um momentinho, estava sozinho em Rio de Janeiro. Ele acabaram de se mudar. A primeira página do diário dele vai envolver minhas amigas Lenka e Lília. Primeiríssima. Olha, se ele leu Humberto de Campo, ele leu os diários de Humberto de Campo, pois eu vou falar um pouquinho desses diários, porque eu os li por causa dele. Montelo estava, em 1952, numa situação pessoal de solidão. Morando na Tijuca, no Rio de Janeiro, ele precisava desabafar, se confessar. E, às vezes, você não encontra, né, e ele que tinha uma vivência protestante, então, não estava habituado a confissões como nós católicos, quem for católico, né, fazemos perante um padre. Então, ele diz, olha, duas coisas me fizeram me confessar muito com o papel. Um é que eu tenho vivência protestante. A outra é que eu fui tuberculoso. Aos 15 anos, ele quase morreu. Foi se tratar no anil, só este ano, graças ao amigo ali, Marco, que é outro monteliano, né, e há um amigo também, Paulo, estão vendo a sua esposa de Paulo ali, e Laiana estava conosco, não, não estava, mas fomos conhecer, não essa Laiana, é de lá de trás, fomos conhecer o anil, eu fui conhecer o anil, porque janelas fechadas, o primeiro romance tem como cenário o anil. Josué Montalvo foi para lá para se curar de uma doença que matou a sua irmã mais velha, por sinal, Lenka tem o segundo nome em homenagem a ela, ela é Elizabeth, e aí, ele, diz que o médico recomendou falar pouco, porque, para o tuberculoso falar muito, provoca tosse, provoca hemoptises, sangue, morte, e aí, essa coisa ali, ele obedeceu demais ao médico, ele era um cara bastante, bastante pouco, pouco falante, mas aí, onde é que ele falava muito? como papel, ele dizia, talvez essa seja uma das razões por que eu escrevo tanto, porque, pessoal, todo escritor se confessa quando escreve, e seja em que gênero for, Josué Montalvo diz, quem quiser me conhecer bem na minha essência, tem que ler meus livros, viu? Agora, quais dos gêneros que ele escreveu é onde você mais vai encontrar? ele diz, nos romances e nos diários, quem quiser conhecer Josué Montalvo na sua essência, tem que ler os romances, seus romances e seus diários, eu comecei com os diários, e aí, vamos lá, como tudo começou na minha vida monteliana, certo dia, em 1998, Josué Montalvo estava vivíssimo, vou sentar só um pouquinho, com 81 anos de idade, eu não o conhecia, nunca tinha ouvido falar o nome dele, mas eu já era Machadiano, ou seja, fã de carteirinha do escritor Machado de Assis, foi ele quem me levou a Josué Montalvo, de que forma? Saiu um livro de Josué Montalvo em todo o Brasil, pela nova fronteira, chamado Os Inimigos de Machado de Assis, e não é romance, não é diário, é um livro de crítica, é um livro em que ele concatena, ele reúne no Brasil quem foi que falou mal de Machado de Assis e por que falou, e aí ele rebate, senão não seria Josué Montalvo, essas pessoas, seus discursos contra Machado, para minha vergonha, quem mais falou mal de Machado de Assis a ponto de escrever um livrão de 365 páginas, destruindo a imagem de Machado, foi o Sérgio Pano, porque minha vergonha é porque eu sou Sérgio Pano, mas eu tenho dois orgulhos em relação a Josué Montalvo, por ser Sérgio Pano, deixa eu dizer logo qual é a vergonha, o nome dele é Silvio Romero, um largartense, cidade dos meus pais, perdi minha mãe há pouco tempo, ela está enterrada na terra dela, meu pai também, Lagarto, cidade que já saiu até pouco tempo quando o WhatsApp saiu do ar, porque foi um juiz de lá que conseguiu impugnar o funcionamento dessa cidade, Lagarto, interior do meu estado, pois esse Silvio Romero conviveu com Machado de Assis e tentou destruir a imagem de Machado para defender a de outro Sérgio Pano. Mas vamos voltar aos outros dois que me orgulham. Josué Montalvo diz em seus diários, a primeira pessoa a escrever sobre um romance meu foi um Sérgio Pano, na verdade não foi um Sérgio Pano, mas é filho de um Sérgio Pano, Joaquim Ribeiro, filho do ilustre Sérgio Pano, João Ribeiro, que era um grande dramático, filólogo, e o filho escreve sobre um romance que Josué Montalvo não chegou a publicar, que é Balcão de Sobrado ou como ele diz em algumas páginas, Sobrado. Ele escreveu, pessoal, dois livros antes de janelas fechadas sem publicá-los. E aí ele destruiu os originais, esses sobrantes que perderam os originais. A verdade é que esse filho do Sérgio Pano escreveu no artigo elogiando o livro e Montalvo diz olha o que sobrou do meu livro e foi o que ele escreveu nesse artigo. Só anos depois ele descobriu no anuário brasileiro de literatura que havia outro trecho desse romance que ele não publicou ali presente. Bem, e outro Sérgio Pano que me orgulha era Primo, se eu não estou enganado, de Jorge Amado, tanto que o sobrenome é Amado. Era o Genolino Amado de Estância que ligou para Josué Montelo pertinho do Natal de 1974 e aí Josué Montelo diz bem assim a ele olha, você é o primeiro a saber acabei de concluir agora os tambores de São Luís. Então foi uma honra para o Sérgio Pano saber em primeira mão Josué tinha acabado os tambores de São Luís. E o diário dele vai de que período a que período e por que realmente ele escreveu esse diário? esses diários. O período são 43 anos de 1952 a 1995. Ele diz logo o seguinte por que é que eu não continuei escrevendo até o fim de meus dias? Primeiro porque ele era perfeccionista e não ia deixar nada que ele quisesse que fosse publicado sem peneirar o texto sem tirar as impurezas e aí ele deixou em testamento pediu aos filhos as filhas que nunca publicassem nem deixassem publicar nenhum texto e que ele desse o aval de publica. Na verdade tudo dele que hoje é republicado reedição mas não há nenhum original dele que ficou aí para ser publicado a família não vai permitir isso era um desejo dele eu sei que Lenca e Lília vão preservar esse desejo Horácio também agora veja só na primeira página do diário ele diz logo que estava mudando de casa para um apartamento e que Lenca e Lília estavam lá com ele ele brinca um pouco eu até ri nesse momento quero dizer a vocês duas quando diz bem assim elas ficam comigo o fim de semana o sábado e o domingo eu conto muita história para elas tento fazer palhaçada fico anunciando passeios para ver se elas se animam mas elas ficam com uma cara de show eu acho que eu sou péssimo ator ele diz diz que Lenca aos 13 anos estava ali arrumando a casa dando um toque feminino na casa já Lília ele diz mais introspectiva estava sentada na poltrona orelhuda lendo e ele observando as duas no final deste mesmo diário que é o diário da manhã o primeiro deles lá no último ano dele que é 1957 ele vai voltar a vocês duas e vai dizer um monte de coisas de lembranças como por exemplo quando Lília tinha 3 anos essa eu acho o máximo Lília ele lhe pega no colo para ir para pôr na cama e diz bem assim e ouve de você o seguinte pai eu ouvi no rádio que amanhã o mundo vai se acabar pai eu queria saber quando eu acordar onde é que eu piso Lília Lília aos 3 anos e ele a memória dele aproveitou e já registrou no diário na época porque ele diz por que eu vou escrever os diários um dos motivos é não vou confiar na minha boa memória que ele tinha excelente memória para só no futuro escrever memórias porque quem escreve memórias já está na idade avançada para relembrar de fatos do passado qual é o perigo disso? você nem relembra tão bem dos fatos e você vai até perdoar coisas que não deveria perdoar porque está distanciado quando o diário não é o registro vivo quente é o pão que sai quentinho da padaria só que também tem há um probleminha no diário a sua paixão a sua emoção do momento pode lhe fazer ser cruel com certas pessoas e aí Josué Montano aí ele vai lembrar do grande Humberto de Campos vai lembrar dos irmãos Goncourt vai lembrar dos grandes diários que ele leu e o homem leu o diário que não acabará mais que é aquilo eu corri atrás dos que eu pude eu não consigo ler tanto em francês como ele lia então eu só leio os que eu encontro em português aí eu li por causa dele o de Humberto de Campos o diário secreto minha gente é um diário para a gente rir e chorar o de Humberto de Campos ri da maledicência dele o homem tinha uma língua feirinha do satanás o homem falava olha o homem lhe abraçava aqui quando chegava em casa metia um pau em você pense a Josué Montano disse isso eu não quero fazer aprendi a lição outra coisa Humberto de Campos sofreu muitos problemas de saúde e a família dele toda morria muito cedo como ele sentiu que ia morrer cedo as páginas emocionantes do diário Josué Montano diz logo olha a página mais dramática emocionante de um diário que eu já li é de Humberto de Campos e eu vou dizer de cabeça a vocês ele em 1932 dois anos da morte ele diz bem assim como é que pode eu lutei tanto para deixar uma obra que me tornasse conhecido na posteridade e não consegui chegar a isso porque tive que trabalhar muito escrever de encomenda e minhas doenças não me deixaram olha que coisa triste você escreveu sobre a alegria estando todo cravado de dores era a vida de Humberto de Campos e aí ele diz isso nessa página do diário Josué Montano diz não eu que já li e leio e releio todos os diários não encontrei uma página mais dramática do que essa e eu como li esses diários de Humberto de Campos ri e chorei ri e chorei muitas vezes com Josué Montano vocês imaginam Josué Montano era muito cômico aquela aparência de sisudo de fechado vocês não sabem ali o comediante que se escondia ali dentro ele diz cada achado cada coisa nesses diários mas vamos lá e aí nessa página final de 57 sabe o que ele diz sobre as duas Lenka e Lilian olha aí diz sobre a origem dos nomes Lenka ele estava lendo um romance russo de Gork e o nome da personagem feminina era Lenka e ele adorou e é um nome lindo aqui pra nós e Lilian não fica atrás a sonoridade do nome de Lilian ele diz que foi a mãe que escolheu por causa desse jogo das vogais com a consoante que traz uma musicalidade muito grande ao nome eu diria que os dois estão muito bem empregados Lenka Lilian e aí ele diz olha ele ficava observando as diferenças delas claro todos somos diferentes e aí ele conta que Lilian estava sem querer comer numa época bem menina bem criança não estava querendo comer nada aí Lenka diz bem assim o Lilian e ele só de caldo observando a conversa das duas o Lilian eu acho bom você comer porque se você não comer sabe o que vai acontecer com você aí Lilian toda provocadora o que é que vai acontecer aí ela você vai ficando magrinha magrinha olha vai ficando assim ursinho ursinho seus olhos desaparecem viram uma caveira aí Lenka falou de narrar ele me disse quando isso acontecer Lenka eu como você e ele pôs isso lá no diário eu achei o máximo eu fiquei até meio receoso se eu deveria contar essas histórias aqui mas eu acho elas são tão gostosas e ele vai falar das filhas em todos os diários o amor que ele tinha por elas os 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 sofrimento dele quando uma de vocês não estava bem uma vez Lilian estava com um problema sério de saúde ele não disse qual era porque Josué Mantela é muito discreto pessoal ele faz as confidências dele mas ele não conta segredos para valer não ele não é bobo ele sabe que o papel vai espalhar como ele diz ele aprendeu isso com Álvaro Moreira um grande amigo confrado e também diarista que escreveu as amargas não ou seja ficar falando mal da vida e dos outros não e aí Josué Mantela quando as intimidades dele ele escamoteia um pouco o que ele vai dizer mas ele deixa bem claro que teve muito medo de perder Lilian o ano de 1980 para ele foi um ano terrível ele mesmo ia embora neste ano e são páginas assim sabe sem falar o lado histórico o Diário da Tarde tem Juscelino Kubitschek como o personagem principal daquele Diário toda aquela sabe desde o Diário da Manhã Josué o conheceu e foi trabalhar com Juscelino subchefe da Casa Civil contra a vontade dele porque Josué era o homem das letras aí tem que fazer um trabalho burocrático administrativo e receber gente e despachar papel que não parava ele disse a Dona Ivone Ivone eu não estou aguentando aí ela disse bem que eu vejo a tristeza em seu olhar aí ele disse por isso eu já disse a Juscelino eu só quero ficar um ano e dali eu volto para o meu canto a não ser que ele me queira como professor em Lisboa aí Juscelino gostou tanto dele que disse vá vá ser professor em Lisboa e foi para lá mas lá ele não se deu bem com o embaixador que era o chefe da Casa Civil Álvaro Lins que o levou até Juscelino que iria Álvaro Lins era difícil Josué também não era fácil aí pronto encontra um difícil com o outro difícil aí fica aquela história os negativos não combinam os positivos também não e aí Juscelino diz a Juscelino ou você me manda para Madri ou eu volto agora para o Brasil aí Juscelino você vai para Madri ele foi dar aulas em Madri danado esse Juscelino aí resumindo coisas do diário o homem foi diretor do Museu Histórico Nacional fundou o Museu da República e aí veio a frase engraçada que não está nos viários mas eu ouvi de Dona Ivone Juscelino dá as chaves do museu a ele do palácio que Josué funde o Museu da República porque Brasília ia ser inaugurada aí ele diz bem assim é Juscelino é presidente só assim eu vou sucedê-lo no catete quer dizer como é que eu vou ficar no lugar do presidente vou ser diretor do museu que era o palácio da República ele foi pessoal antes ele tinha sido professor em Lima no Peru olha de quem ele foi professor será que o homem é poderoso hoje um escritor ganhou o Nobel de Literatura Mário Vargas Llosa e ele até então não lembrava disso mas o Vargas Llosa disse já no último diário de Montelo Vargas Llosa deu uma entrevista para a Manchete e disse que deve tudo a ele sobre os estudos sobre a literatura brasileira Josué Montelo foi conselheiro cultural em Paris em 70 o homem foi termina a vida como embaixador brasileiro junto ao Unesco e consegue tomar Brasília ele que foi o grande amigo de Juscelino Kubitschek só ele e Adolfo Bloch estavam com Juscelino nos piores momentos você veja eu fiz tanto apontamento pelo jeito só vou pegar os dois últimos disse olha eu não tinha nada planejando eu queria espantar a solidão e conversar com o papel me ajudou mas a coisa foi ganha do povo foi virando uma necessidade e eu não conseguia mais arcar esse negócio de estreito diário pessoal mas ele foi além do objetivo inicial o primeiro era espantar o gente para a solidão o segundo era reter o efeito é aquilo que passa rápido para com a ilusão de que guardar o momento que passa pode eternizá-lo quem é que pode fazer isso? ele diz que a gente só consegue no máximo com as nossas lembranças saudades rememorações ressuscitar esses momentos e aí ele tem esperança que um leitor como o Reginaldo esse maluco aqui se deduce sobre essas páginas e sinta o que ele sentiu e sinta a afinidade com o que ele escreveu e é por isso que eu li leio e esqueci de dizer isso com os regais quantos meninos? 15, 15 dá para falar com ele o do diário que ele não escreveu olha os diários dele são bíblia eu os li antes de ler os romances curiosidade os diários falam dos romances e para eu não deixar de fazer isso vou brincar com vocês e vou pegar aqui vários nomes de diários de romances como seriam os títulos originais sério isso aqui eu vou beijar vocês olha lá veja este aqui o deixa eu pegar quem pegar? já também a décima noite a décima noite teve todos os outros nomes antes de ser a décima noite olha alguns dos possíveis nomes o caminho mais longo seria um dos títulos de a décima noite outro nas cinzas do purgatório mas ele disse que o primeiro nome que ele pensou mesmo foi a décima noite e ficou o primeiro Dom Yvonne estava com ele há dois anos atrás nessa época e ele mostrava o código civil aí ele dizia assim o escritor francês já disse que o código civil serve para se escrever vários romances aquelas leis do código civil relativas ao casamento aí ele pega lá um artigo em que fala do casamento que deve ser anulado se não houver a união carnal do casal até o décimo dia no caso a décima noite e aí por isso esse título se chegar a décima noite e o casal não consumar o casamento o juiz pode anulá-lo Josué Montello disse a Dona Yvonne eu podia escrever um romance sobre isso aí aí ela disse e por que não escreve? foi quando dois anos depois ele estava com ela em Lisboa como professor na universidade de Lisboa e aí ele começou a escrever a décima noite pensando nesse título pensou nesses dois outros de que eu falei e permaneceu a décima noite que ele terminou em Madrid quando ele foi transferido para Madrid vamos a outros títulos interessantes Os Degraus do Paraíso olha quem imagina eu poderia brincar com vocês eu ia fazer assim e ainda vou nesses dois eu já fui entregando logo o título original mas nos próximos eu vou dizer o título que seria primeiro mas não vou pedir para ninguém adivinhar não só para vocês pensarem que romance terá sido esse Os Degraus do Paraíso era para ter saído com o título também de O Campo das Lágrimas isso está no dia 18 de fevereiro de 59 vamos a outros já falei do perto da meia-noite Maria Tereza Wanda até me perguntou sobre Pedra Viva e eu falei para ela o romance Pedra Viva seria Cinzas da Memória olha aí ficou o título Pedra Viva é bom lembrar também e há mais há mais exemplos como esses que Josué Montelo pegou o primeiro romance dele Janelas Fechadas e só mexeu nele 41 anos depois ele que não suportava ver sair um novo romance com alguma coisinha de que ele não gostou ele tinha que mudar ele não deixou ninguém lançar nenhuma edição de Janelas Fechadas 41 anos depois ele vai mexendo o livro aí sabe o que ele faz derrubou a casa para construir outra ele só deixou o enredo as personagens mas mudou o texto todo só deixou as primeiras linhas e as últimas e Dona Ivone repetiu essa história comigo em dueto porque éramos só nós dois os dois juntos repetindo isso só ficaram as primeiras linhas e as últimas de Janelas Fechadas do original agora sim eu vou partir para as reminiscências de São Luís olha só o que ele disse em uma das caminhadas dele vendo os cenários dos próprios às vezes ele tinha que passear pelos cenários para se inspirar ele fez isso com o cais da sagração ele foi ao cais viu lá o pescador se inspirou no cenário na pessoa ele estava no Largo do Besterro quando ele ainda estava escrevendo no final de noite sobre Alcântara e sabe o que ele viu passar? estava com Dona Ivone um senhor estranho sisudo que entrou num daqueles bequinhos ali por trás da igreja do Besterro calado passou não deu nem boa tarde calado sumiu Josué disse que na hora ficou formigando na cabeça dele uma história de um senhor de 150 anos que foi esquecido pela morte porque com essa idade não sobrou ninguém da família nenhum amigo tudo era desesperador porque não só não existiam mais as pessoas contemporâneas como a época não era a mesma e esse homem vive dizendo que Deus o esqueceu a morte o esqueceu ele sofreu muito por viver muito Josué Montelo chegou a refletir sobre isso será que vale a pena viver tanto aí ele disse ele mesmo responde se você viver tanto tendo os seus ainda ao redor vale a pena e se você tiver saúde porque também viver como infelizmente ele morreu há um não sei se exatamente um ano e sete meses vegetando e o mais incrível e arrepiante ele diz isso em uma das páginas dos diários que tudo que ele esperava da morte era não ser humilhado por ela e ele foi uma pessoa boa mas pessoal a morte como a vida é uma loteria minha mãe morreu agora em abril uma das pessoas mais boníssima boa exagero como é que uma pessoa daquela morre sofrendo quando ela sofreu um câncer terrível com tanta dor com tanta agonia e a gente pedindo para ela partir para acabar a agonia e sofrendo com a partida ao mesmo tempo Josué Montelo sofreu demais eles podem dizer mais do que eu eu não sei quase nada sobre essa fase nem vamos chamar de vida essa morte em vida dele um ano e sete meses entubado eu acredito quer dizer ele tanto pediu mas aí pessoal a morte é uma loteria não basta ser uma pessoa boa a gente pode ter uma morte terrível um amigo recentemente me disse o seguinte quem é bom e tem uma morte terrível vai entrar mais fácil no caminho da luz foi purgar mais ainda se purgou mais ainda às vezes a pessoa não é tão boa e tem uma morte maravilhosa não quer dizer que vai ter uma entrada boa no outro mundo não e aí agora as páginas de São Luís olha lá vou a pé pelas ruas do centro da cidade em companhia de minha mulher subindo ladeira descendo ladeira a procura de Josué Montelo eu acho isso o máximo você andar a sua procura na sua terra natal terra em que ele vinha pelo menos duas vezes por ano porque os amigos disseram a ele e ele sabia disso a Fran de Peixoto disse isso a ele Josué quem quiser ser lembrado tem que ter sua província porque senão vai ser esquecido o grande escritor como ele é logo esquecido nos grandes centros quem vai lembrar dele sua terra natal até o próprio Montelo diz o dia em que a sua própria terra o esquecer mas pessoal eu acho que com Josué Montelo isso não vai acontecer não eu aposto nisso essa casa de cultura enquanto ela estiver aqui enquanto ela estiver nesse estado em que ela está maravilhosa e disso para melhor com essas pessoas que vão surgindo essas novas gerações espero que Wanda que Josi que Soares que é o o mais antigo funcionário da casa desde a fundação é brincadeira 34 anos Josi Wanda 25 anos este ano fez aniversário olha que palavra bonita que eu aprendi com ele centenariante Josué Montelo é o centenariante ela fez bodas de prata embora que a gente fala bodas de prata é um casamento mas é um casamento porque essa mulher não é só filha desculpem não é só filha de Josué Montelo é filha é esposa é tanta coisa mas ela não é a única porque aquela outra ali Josiane e Soares Soares é esposo de Josué no bom sentido viu Soares Soares era quem catava os abricos que caíam quase na cabeça de Josué e Josué ele vinha me contando hoje olha Reginaldo não conta ninguém não mas Josué ficava furioso se alguém derrubasse aquele abricoseiro dele não era para derrubá-lo não olha Lilileca não sei se vocês sabem disso eu me arrepio quando Soares me disse isso aqui em 2015 o abricoseiro caiu exatamente um ano depois da morte de Josué Montelo 15 de março de 2007 é arrepiante sabe e aí eu escrevi uma página muito bonita sobre isso e disse bem assim o próprio Josué ele vem chegando agora ainda bem que ele não ouviu eu contar o segredo dele pode entrar que eu não contei segredo nenhum Josué Montelo fala de uma e Lilileca já deve ter eu toda vez que vou ao Rio vou ao Jardim Botânico aquilo é uma delícia a foto de Josué Montelo aqui é no Jardim Botânico acabei de falar a legenda dela diz lá não sei se é nos romances nos diários ele está e é Jardim Botânico do Rio ele diz caiu uma palmeira imperial centenária mas ele diz a vida o fim da vida é a morte assim como as pessoas as palmeiras também morrem aí eu disse a Soares no texto Soares aquele abricoseiro o abricoteiro as duas palavras são possíveis e ele usa as duas Josué teria dito é lamentável mas ele também um dia teria que ter a sua morte e que bom que ele não estava aqui quando ele caiu porque ele ia ficar muito triste mas voltando olha continuando olha que lindo aquele jovem que vem ali vestido com elegância de chapéu colete casimira azul marinho debaixo deste calor tarde de tarde de estil não se espantem sou eu e aí ele vai dizer que essas caminhadas por São Luís porque Josué já está dizendo ali socorro acabou homem pare de falar teria mais exemplos mas não deu não deu e agora para encerrar mesmo eu queria com uma frase só uma frase sabe por favor se tudo que eu disse não ficou fica essa frase ela vai valer para minha palestra tenho certeza que essa frase vai valer para minha palestra Josué Montelo está aqui pessoal vivo e não simplesmente em espírito em forma de fantasma como ele brincou dizendo que voltaria eu digo que ele está aqui está em Aracaju ele está na França hoje falou aqui uma professora do IFMA estudou Josué Montelo em Marseille na França que é em Marseille e estudou em francês as traduções ele está em qualquer lugar do mundo desde que alguém leia uma obra dele olha o que ele diz ao pé da letra para encerrar mesmo diário diário da noite iluminada 6 de maio de 1980 um autor morto revive com a sua sensibilidade com as suas emoções o seu pensamento sempre que lemos uma de suas obras nesses casos a leitura é de fato uma ressurreição antes de vocês baterem palma a minha frase final é Josué Montelo parodiando o seu último romance maranhense Talita diga aí o nome do último romance maranhense de Josué Montelo sempre serás lembrada eu digo a você Josué Montelo vendo esse público que está aqui pensando sempre que você vai ter um leitor perdido por aí que vai chamar outros como você desejava como eu tenho feito como Talita tem feito Josué Montelo sempre serás lembrados Aplausos